Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje a gente vai falar sobre os livros de fantasia que eu quero ler nesse ano de 2019. Mas antes de eu contar pra vocês quais livros são, já vai dando sua curtida, já se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações e se você quiser comprar algum desses livros que eu citar aqui no vídeo, eu peço por favor pra comprar por esse link que eu vou deixar no box de descrição. Com esse link da Amazon você não paga nada além do que você já ia pagar, mas me ajuda bastante, eu vou ficar muito feliz. Então vamos para a nossa lista. Livros de fantasia não eram o meu gênero que eu lia muito num ano. Eu sempre gostei, comecei com o Harry Potter, amei Harry Potter nesse começo, eu li desde que não lançou o primeiro livro. Então passei muitos anos lendo, depois o Crepúsculo, mas depois desses eu meio que dei uma parada de ler fantasia, fui para outros gêneros e esse ano eu tenho retomado minhas leituras nesse gênero literário e tenho curtido muito e agora eu estou vendo uma pequena lista aqui que eu tenho de livros que eu quero ler esse ano. E é só uma pequena lista mesmo, assim, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Mas na realidade eu quero ler muito mais que isso, mas eu coloquei 7 livros como prioridade, porque também, né, senão a gente lê loucamente vários livros de cada série e a gente fica com 30 séries de fantasia, não é mesmo? Então eu tentei organizar, então vamos lá. Os primeiros livros que eu vou ler nesse ano são livros da série da Rainha Vermelha. Eu já li o Arranha Vermelha e o Trono de Vidro, então os dois primeiros, as duas primeiras prioridades para esse ano são A Prisão do Rei e Tempestade de Guerra, que Tempestade de Guerra vai ser um negócio, né? Porque só de ver o tamanho daquele livro, gente, me dá um negócio, me dá. Mas tá sendo uma série que eu tô gostando pra caramba e com certeza... Ai, Jesus, caiu meu negócio. E aí eu vou ler esses livros porque eu tô muito afim de terminar essa série de uma vez, que tá uma série que eu tô gostando pra caramba. Eu espero não me decepcionar, sinceramente, tem gente que fala bem mal e aí eu não sei se vai ficar ruim nesses livros. Eu não sei, mas são minhas prioridades esse ano sim. As próximas prioridades são livros daquela trilogia da Cassandra Clare, que chama Os Artifícios das Trevas, que eu só li o Anjo Mecânico, então eu preciso ler Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. E eu comecei essa trilogia porque muita gente fala que é uma das trilogias, assim, que é a série mais legal da Cassandra Clare, basicamente. E eu gostei bastante de Anjo Mecânico, inclusive já tem resenha no canal. Todos os livros que eu já li, inclusive, tem sem resenha no canal já. Vou deixar tudo linkado. E falam que o Princesa Mecânica, que é o terceiro, é o melhor de todos, então eu tô bem empolgada. Eu espero terminar, assim. Eu pretendo ler, inclusive, bem rapidamente, assim, O Príncipe Mecânico já, porque eu tô enrolando bastante. Eu nem lembro que mês que foi que eu li O Anjo Mecânico, então eu tô enrolando pra ler. Eu gostei bastante da Cassandra Clare, foi o meu primeiro contato com ela. Mas eu ainda, por exemplo, prefiro outras alturas de fantasia a ela. Eu sei que muita gente é viciada nela, mas talvez eu ainda esteja me adaptando à escrita, eu não sei. Mas eu gostei. Só não foi uma coisa, meu Deus, Cassandra Clare é minha vida, sabe? Mas eu tô bem ansiosa pra gostar bastante. Eu tô querendo ser uma fã de Cassandra Clare. As próximas prioridades pra esse ano são da Sarah Jane Messe. O que acontece? Eu li Corte de Espinhos e Rosas, em 2016, eu acho, e eu comecei a ler Corte de Neve e Fúria. Eu não consigo terminar de ler, gente. Eu não sei porquê. As pessoas falam que é o melhor livro, assim, da trilogia. Falam que é absurdamente melhor que Corte de Espinhos e Rosas. E eu não consigo. Eu não sei. Eu tentei ler uma vez, parei num certo ponto. E aí fiquei sem ler, porque tava troncada, não tava conseguindo ler. Aí eu falei, esse ano, ainda esse ano, né? Eu falei, vou começar de novo, porque, né? O problema deve estar em mim. E eu comecei. E tava gostando e parei mais ou menos na mesma parte. E eu não sei o que acontece. Eu tento e falo, nossa, vou ler um por dia, um capítulo por dia. Eu não consigo nem ler um capítulo por dia. Eu não sei, mas tá na minha lista, com prioridade. Esse e o Corte de Asas e Ruínas, né? Mas, assim, eu não sei, sinceramente. Se esse vai rolar esse ano, espero que sim. Mas tô com certa dificuldade nesse desafio aqui. A próxima série que eu vou dar andamento nesse ano vai ser a série de Trono de Vidro. Eu só li o primeiro livro esse ano. Eu não consegui encaixar na minha tibiar os próximos. Apesar de eu já ter comprado o segundo, já faz um bom tempo. Inclusive, está na minha tibiar de dezembro. Mas, já vou adiantando que não vai ter rolado, tá? Quando eu fizer vídeo de leitura de dezembro. Infelizmente, eu não vou ter concluído essa leitura, nem começado. Porque eu tô cagada em dezembro. Tô tendo um mês muito mais complicado, porque eu vou viajar. Então, eu tenho menos tempo pra ler. E tô tendo ressaca literária. Então, tá triste o negócio. Mas, eu tenho que dar continuação. Eu não sei nem quantos livros são, sinceramente. Eu sei que eu tenho que pegar a partir do segundo. Que, assim que tiver uma brecha na minha tibiar, eu vou encaixar esse livro. Porque o primeiro eu gostei muito. Então, eu pretendo dar continuidade pra essa série esse ano. A próxima série. Tudo é série, né, gente? Você vê que eu caguei nas séries, né? Tô lendo um monte de série aqui junto. Misturado. Tudo atrasado, mas eu tô lendo. É a série de Rush Rush. Foi uma série que eu comecei esse ano. Eu li o primeiro, né? Que é o Sussurro. E eu amei. É uma série bem young adult, assim. Com temática de anjos caídos. Eu adorei, adorei, adorei. E eu preciso ler os próximos, né? Tem mais três livros que eu também não consigo encaixar na minha tibiar. E são leituras tão fáceis, tão rápidas. Mas tô com dificuldade de encaixar. Mas é a série, é uma das séries que eu quero muito ler esse ano. E aí, essas são as séries que eu estou em andamento já, né? Então, foram várias séries que eu estou em andamento. E agora eu tenho duas séries que eu quero começar. Porque, né? A gente já tá toda atrasada mesmo. Por que não começar outras séries, não é mesmo? Em vez de dar continuidade certa? Não, a gente quer começar outras séries também. E eu selecionei duas. Obviamente, eu quero começar mais. Porém, vou tentar me controlar ao máximo pra não começar mais séries do que essas duas. E a primeira é os Garotos Corvos. Corvo, sei lá. Da Maggie Steve Valder. Eu não sei como falar muito bem o nome dela. Mas, eu nem sei a sinopse pra falar pra vocês. Eu só sei que eu vejo muita gente que lê fantasia no booktube falando que é muito boa a trilogia. Trilogia? Nem sei se é trilogia. Falei aqui por falar. Não sei se é trilogia. Mas, eu sei que eu quero muito ler. Eu li a sinopse, nem lembro do que é. Mas, me chamou muita atenção. Então, vai ser uma das próximas leituras que eu quero fazer. E eu tô ansiosa. Se você já leu, comente aqui embaixo. Por favor, se vale a pena mesmo começar essa série. E a próxima série que eu quero começar, na verdade, é uma trilogia. E esse eu sei que é uma trilogia. Que é The Keys of Deception, da Mary Pearson. É uma trilogia que eu tô afim de ler faz um bom tempo. Só que eu ainda não peguei porque eu quero comprar um livro físico, né. Eu não quero comprar um e-book desse porque o livro é tão lindo. Os livros da Dark Side eu não tenho coragem de comprar e-book. Porque, né, eles são tão maravilhosos que você tem que ler nele físico. Então, eu só não comecei por conta desse pequeno percalço que eu não tenho livro ainda. Mas eu quero começar. Falam que é uma trilogia super legal. E eu tô bem empolgada mesmo. É uma das que eu tô mais com vontade, na verdade, de ler nesse semestre. Então, essas são minhas prioridades de fantasia nesse ano de 2019. No final de 2019, quero só ver. Quero só ver. Quantos desses eu vou ter realmente concluído. Espero que bastante. Espero que eu tenha concluído todos e ainda tenha concluído mais. Eu não sei o que vai acontecer, gente. Mas essas são minhas prioridades. Vamos ter esperança em nós mesmos, né. Vamos ver. Vai que acontece um milagre. Eu leio tudo bem rápido. Mas me conta aqui embaixo se você já leu algum desses. Quais são as suas prioridades de livro de fantasia pra esse ano. Me fala tudo aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. E a gente se vê no próximo vídeo.